Olá! Muito boa tarde! Eu sou Thiago Pavinato, estou aqui hoje sem o meu chapéu, como de costume e tradição, usando este boné. Hum? Hum? Esse boné bonito, esse boné que eu tenho desde a eleição. A última foi em 2020. Não, foi antes. 2016. Foi a do Biden, esquecidinho. O Maga, não é Magalu, é o Make America Great Again. Então, é com este bonézinho que eu lhes dou. Boa tarde! Bom, sem mais delongas, meus amigos e minhas amigas, nós vamos à notícia que monopolizou o noticiário neste final de semana. E monopolizou o noticiário porque nós estamos falando da mais famosa democracia que existe neste planeta. Nós estamos falando dos Estados Unidos da América. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vítima de um atentado durante um comício na Pensilvânia, neste último sábado, dia 13 de julho. O líder republicano foi atingido na orelha e deixou o palco com o rosto ensanguentado, escoltado por agentes do serviço secreto. O atirador, identificado como Thomas Crookes, de 20 anos, foi morto depois de acertar Trump. E o incidente reconfigurou a disputa pela Casa Branca. As chances de Trump derrotar o atual presidente Joe Biden nas eleições de novembro dispararam nas bolsas de apostas. Segundo a imprensa norte-americana, os republicanos se sentem fortalecidos depois do atentado. Enquanto os democratas, que já têm uma campanha frágil por conta da notável incapacidade de Biden, precisam de novas estratégias para atacar ou concorrer simplesmente com Trump. Hoje, em sua primeira entrevista depois do incidente, Donald Trump disse o seguinte, vou abrir aspas, o médico disse que nunca viu nada parecido. Ele chamou de milagre, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se posicionou formalmente nas suas redes sociais e disse, aspas, o atentado contra Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia. O que vimos hoje é inaceitável. Fecho aspas. Já o deputado André Danones, não, Janones, pelo menos dessa vez lembraram, não vou fazer voz de criança. Pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue. Agora sabemos o que o miliciano foi fazer no Zewar assim que deixou a presidência e a feiqueada fazendo escola. Aí ele põe os rostinhos dando risada. Por que que todo imbecil, quando fala uma imbecilidade, põe essas carinhas de riso, hein? É uma dúvida que eu tenho. Por conta dessa postagem, o deputado Nicolás Ferreira afirmou que pedirá à Embaixada dos Estados Unidos a cassação do visto de Janones. Em resposta, o aliado de Lula xingou Nicolás em postagem com imagem na academia. Abro aspas. Vem cá, tomar meu visto, chupetinha, ou seja, sendo claramente homofóbico, estou te esperando. Olha, a bichona está forte, hein? Trabalhar a bichona não quer. Agora, olha o bíceps dela, deve estar pegando o rapaz adoidado, hein? Essa conf... É, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu vou contar uma coisa de experiência própria. Postar uma foto assim, tirando o sarro de coisa séria, isso deve ter dado caneco no final de semana, adoidado. Porque é uma confidência, é a famosa felicidade anal, né? Bom, essa aí é a foto do Janones. Diz, ó, você já pode fazer um OnlyFans, hein, meu filho? Já pode fazer um OnlyFans. É um sujeito aí homofóbico, antidemocrático, né? Que torce pela morte. É um lixo, é um lixo, né? Tá aí este lixo, né? Que é o deputado André Janones. Tá aí a foto do lixo. E esse lixo aí, eu vou chamar ele de lixo, tá? Me desculpe, mas eu vou chamar de lixo, porque ele é um lixo. Talvez o lixo me processe por conta disso, mas eu vou chamar de lixo. Ele deve ter uma tara pelo Nicolas, que é uma coisa muito louca, né? Ele deve ter tentado... Deixa eu ficar quieto, vai. O ministro do STF, Flávio Dino, ele criticou, né? Como não poderia deixar de ser, o Dino criticou o porte de armas logo depois do atentado contra o Trump. No X, ele escreveu que, em relação ao porte de armas defendido nos Estados Unidos, a jurisprudência adotada pelo STF em julgamento sobre... Ele, ó, ele já mistura STF com Estados Unidos, isso é STF brasileiro que tem mais China do que Estados Unidos. Aí o Dino diz que a postura do STF em relação aos Estados Unidos é mais adequada do que consagrar um esquisito direito constitucional a portar armas. Bom, como se o Brasil tivesse uma Constituição. Já o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que o aumento indiscriminado de armas de fogo em poder dos cidadãos comuns não representa apenas um risco para a segurança pública, mas coloca em xeque a própria democracia. Essas foram todas as principais reações. infelizmente, peço desculpas às senhoras de família que assistem esse programa por terem visto a foto de André Janones. Você vê que este vagabundo não trabalha, ficando para a academia. Deve estar tomando asteroides, hein, professor? Deve estar tomando asteroides, esse André Janones. Deve estar tomando asteroides. Agora, ele volta a chamar de fake a facada do Bolsonaro. Claro. Ele volta a chamar de fake. Porque o André Janones pode tudo esse lixo. Bom, enfim, sua análise, professor Marcelo Suano. Curiosamente, Pabinato, quando na sexta-feira eu conversava com a Daniela e a gente falava o seguinte, os Estados Unidos está muito estranho o que está acontecendo lá, antes do atentado. Eu falei que está muito estranho o que está acontecendo lá, porque os norte-americanos, eles não sabem o que fazer para frear o Trump e eles não sabem o que fazer para substituir um dos indivíduos que é um dos mais incompetentes a disputar uma corrida presidencial até hoje. Na história, eu acho que poucos superaram o que o Biden está sendo nesse momento. É verdade que ele lamentou o atentado contra o Joe Kennedy? Não sei. Eu não sei. Ah, era piada de internet. Obrigado. Agora entendi a piada. Era piada de internet. Mas, olha, só que eu disse assim, os Estados Unidos, eles têm uma forma suigênera de resolver os seus problemas. Porque os Estados Unidos é uma sociedade violenta, ao contrário do que as pessoas podem dizer. Curiosamente, ao contrário do que dizem essas duas personalidades brasileiras, um ministro e outro ministro, que são contra o porte de arma, é exatamente o porte de arma e a possibilidade de usar a arma dos Estados Unidos que controla essa violência. É o inverso. Porque o americano, ele tende a ser violento. Ele é muito incisivo. Se ele vai defender os seus direitos, ele vai à extremidade lógica, se necessário for. E o porte de armas é o que controla isso. Porque, como todos sabem que podem se defender até o limite, se necessário for, cria uma espécie de situação dissuassória coletiva. O que é a dissuação? Quando eu te convenço a não agir contra mim, porque eu mostro a força que eu tenho. Então, as pessoas evitam de usar da violência. Mas, tem casos como esse. Esse é o oitavo presidente dos Estados Unidos que leva tiro. E eles resolvem os problemas. Antes dele ser o Reagan, né? É, o Reagan teve atentado contra ele, mas tem outros e vários outros que morreram. Que foram, que sofreram atentado e morreram. Democrata um só. É, democrata um só, curiosamente. Mas, veja, quando a gente observa, o que eu imaginava que poderia... E aí, o democrata foi certeiro. Não, o Lincoln também. É, mas o que passava pela minha cabeça é que a solução que eles fariam, curiosamente, foi na sexta-feira de manhã, tentariam matar ou matariam o Joe Biden. Joe Biden, por qual razão? Para utilizar de uma estratégia favorável a eles e resolver um problema. A questão toda é que isso é necessário, afastar de alguma maneira o Joe Biden. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, neste momento, fazer a mudança de um candidato não é impossível. Mas significará a derrocada do Partido Democrata. Eles têm que apostar até o final. Exceto se o Joe Biden falar assim, eu renuncio, estou indicando tal. Porque o voto no colegiado que vai eleger na convenção é pessoal. É do Biden, não é para um Partido Democrata sucessivamente. Mas assim, de qualquer forma, professor, vamos dizer que a Michelle Obama seja candidata. Alguém tem chance de vencer o Trump depois desse episódio? Essa é a questão. Ninguém, neste momento, ou antes mesmo deste atentado, teria condição de vencer o Trump. Exceto se alguma coisa de espetacular acontecesse. Por qual razão? Porque o Trump está muito bem configurado, ele está organizado, ele está com um discurso mais tranquilo, apesar de incisivo, e ele está recuperando a lógica de que fazer a América grande de novo, trazendo os trabalhos para os Estados Unidos, que foi a grande bandeira dele. Quem vota no Trump não é aquele pessoal de Hollywood. Quem vota no Trump é o trabalhador, que precisa do emprego nos Estados Unidos. E essa é a proposta dele. Os próprios imigrantes também apostam nele, porque sabem que ele quer uma perspectiva de imigração que seja adequada e não a esculhambação que foi feita, que abre as portas para todo mundo e entra um conjunto de vagabundos nos Estados Unidos. Você quer ver um exemplo disso? Olha, um fator que acontecia, a quantidade de criminosos, de gangues que entravam nos Estados Unidos, e o Trump apontava isso, razão pela qual ele apoiava a decisão do governador do Texas e fazia e queria fazer muros, era gigantesca. Por exemplo, resolveu-se o problema em El Salvador, por causa do Bukele. El Salvador tem uma das gangues, que é a das gangues mais violentas do mundo, se não a mais violenta. O nome dela é Mara Salvatrucha. O que a Mara Salvatrucha faz? A Mara Salvatrucha, para você entrar nela, você tem que passar na rua e matar qualquer indivíduo que você veja, não precisa conhecer, tem nenhuma relação, para mostrar para os demais membros da gangue que você gosta de matar ou tem capacidade de matar. Era uma das gangues que foi construída por aqueles imigrantes lá nos Estados Unidos, em especial indivíduos que vinham da América Central e de El Salvador. O Trump tinha noção disso, por isso que ele era contra a imigração. Ele não é contra o ser humano, não é contra o estrangeiro. Ele estava preocupado em resolver um problema da violência interna nos Estados Unidos. Aí você encontra essa situação. Veja, há muitos elementos que vão precisar ser identificados e eu já encerro. Um deles, poucas vezes o serviço secreto dos Estados Unidos, ou melhor, o serviço de segurança dos Estados Unidos, foi tão incompetente. São três círculos de segurança que têm que ser verificados. Quem decide quem coloca os três círculos é o próprio serviço de segurança. Agora, uma vez um amigo meu foi nos Estados Unidos e participou de um exercício lá. Quando ele estava passando, passei um barulho, todo mundo olhou para cima, terminou o exercício, quando ele saiu, cada um recebeu de presente um envelope com a sua foto do seu rosto que foi retirado por satélite. Então não me venham dizer que o serviço de segurança dos Estados Unidos não seria capaz de ver um cara que estava sozinho num telhado, lá disposto, numa distância de 120 metros do alvo. É óbvio que aquilo ali tem algo por trás. O que me assusta é por qual razão eles acreditavam que, tirando o Trump, eles resolveriam o problema da eleição do Biden. Porque o Biden está caindo pela sua própria incompetência, exceto se viesse automaticamente uma medida para postergar a eleição e tentar utilizar de todo o aparato que eles têm para tentar controlar a sociedade. Coisa da esquerda. E eles lá são a esquerda tal qual é essa esquerda aqui no Brasil.